Música Ai, minhas costas, eu odeio essa cama, sério, eu odeio essa cama, cama horrível, dura pra caramba Ai, tá, será que minha filha acordou já? Júlia Júlia Júlia, vai, acorda, você tá demorando muito pra acordar ultimamente, hein? Eu tô cansada, pai Tá dormindo tarde, é? Tá ficando no computador? Ai, a gente não tem computador Que computador, pai? Que computador? Não tem computador Eu sei, eu sei, mas o que você tá fazendo então? Tá ficando muito no celular à noite, né? Aí você dorme tarde e acorda tarde Que mentira, isso não é coisa pra falar não, você tá mentindo pra mim Lê ali, pai Deixa eu dar uma olhada Raiz quadrada de 36, então tá, então tá bom, então tá bom, agora você pode dormir mais um pouquinho Obrigada Pronto, já deu um pouquinho, agora vai, acorda, vamos Não, ô pai, para com isso Filha, eu não gosto de quando você fica dormindo bastante, você sabe, já conversamos várias vezes Mas não tem nada pra fazer hoje Tem sim, vamos fazer... Vamos fazer... Waifu, vamos lá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Não sei fazer waifu, pai Mas eu sei, eu sou bom em fazer waifu, você não lembra não como eu sou bom? Você queima tudo, pai É, eu sei, mas eu tento pelo menos, né? Tá Atenção, atenção Ixi O número de vítimas do furacão subiram para 542 A última pessoa a ser resgatada era uma mulher de idade que ficava falando direto do seu sonho sobre Pururuca Para mais detalhes, acesse o site radioglobal.com.br Agora fiquem com a música Sou Amigo do Celote Sou Amigo do Celote Ah, eu não gosto dessa música não A música é essa, meu Deus Mas enfim, deixa eu desligar essa rádio Nossa senhora, essa música é pior que aquela da Whitney Houston Fala Ela falava de Pururuca Então É uma senhora de idade, pai Então, isso que eu tô também achando estranho Será que? Não, não pode ser Será que é a Clotilde, filha? Não sei, pai Eu vou tomar um banho Eu não consigo pensar direito em você tomar banho de manhã Tá Ai, meu Deus do céu Será que é a Clotilde? Eu tô com medo de falar pra Júlia que é E no fundo não sei E ela se decepcionar de novo Seria muito ruim pra cabeça dela Pera, ele falou o site lá Como que era o nome do site? Rádio Global Deixa eu dar uma olhada no meu celular aqui Rádio Global Ok Deixa eu ver se aqui no computador eu consigo encontrar Tá, beleza Rádio Global Ótimo Se eu der uma olhada Pra baixo Aqui Ok Hospital 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 Que estão as vítimas Hospital Sunflower Beleza Então eu vou dar uma olhada lá Eu vou dar uma olhada lá E depois se a Clotilde estiver lá Eu aviso pra ela Filha, eu vou dar uma saída Clotilde, pai O que? Você tá falando sozinho? Não Eu escutei você falar Clotilde Eu? Falei Clô 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 Pai Foi Você falou Clotilde Não, filha Eu falei Clô Tá bom Isso 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 Tá bom Você vai aonde? Eu vou comprar aspargo Hã? Vou comprar o avel Você tá estranho hoje, pai Eu não Tchau Tchau Ai meu Deus do céu Eu sou horrível em 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 Dar desculpas Eu sou horrível mesmo Enfim Hospital Sunflower Fica Se não me engano Pra cá É Fica próximo da casa dela Meu Deus do céu Só de pensar Só de pensar que Aqui Aqui Era a casa que eu dei Pra Clotilde Mas enfim Agora a gente tem uma Uma chance Uma chance dela estar viva Ai Tomara Deus que isso seja verdade Tomara Deus que eu esteja certo Que o rádio esteja certo E que a minha intuição esteja certa Vamos até lá Vamos Vamos Clotilde Esteja viva Por favor Ai deve ser aqui Deve ser aqui Calma Doutor Doutor Pera aí Pera aí Esse barulheiro aí Coroa Pô Tu não tá vendo aqui Que as pessoas estão passando mal Estão quase morrendo aqui Tudo moribunda Exatamente É isso que eu queria conversar com o senhor Eu preciso entrar Eu preciso ver Se uma parente minha tá aí Eu não sei se pode não Calma aí Ô Rodinei Oi Vamos aqui pra fora Pra não atrapalhar O povo em recuperação Fecha a porta aí O que é que tá rolando aqui Eu preciso entrar Eu preciso entrar É sério Eu preciso entrar Porque Talvez tenha uma parente minha E eu preciso saber Se é ela Se ela tá aí realmente Eu preciso saber Eu preciso entrar Agora Ai E agora Mas como é que tu passou Pela recepção rapaz Ué Eu falei lá Que eu precisava subir Que eu precisava ver Uma parente minha Eles deixaram Mas tá proibido Não Tu não tá nem com o crachá Com esse furacão aí Tá todo mundo aí destruído Agora todo mundo é parente De todo mundo Pois é Que coisa estranha hein Não Olha só Eu preciso Por favor Olha pra mim Olha nos meus olhos Ai Começou Olha só Ai Eu não gosto dessa jogadinha Dos olhos não hein Olha só Olha só É Uma pessoa muito importante pra mim Muito importante Sumiu Nessa confusão Do furacão E ela é muito importante pra mim E pra minha filha também É Só que a gente não sabe Se ela tá viva Ou se ela morreu Só que hoje de manhã Na rádio Nós escutamos Falar que uma pessoa Com as características dela E tal Falava Pururuca É Veio pra cá E eu Você pode mais ou menos Falar as características dela A cor do cabelo Que ai a gente olha lá dentro Se tem alguém parecido ou não Ela Ela vestia vermelho Era mais idosa É Sei lá Morena Loira Morena do cabelo loiro Morena loira Vocês entenderam que você é parente dela? Sim Parente Mas é porque você não parece nada com ela Não Não sou parente Eu não sou parente Mas eu sou conhecido muito importante Ex-marido Por favor Por favor Agora vocês vão deixar eu entrar ou não? Espera aí Espera aí A gente tá quebrando normas aqui né Ah meu Deus do céu Hein Rudinei O que você acha aí? Ai eu não sei se ele tá falando a verdade ou não hein Tá complicado A gente também vai quebrar a regra né cara Imagina se daqui a pouco vem toda hora um Um velho doido Todo cagado aí Querendo entrar Todo sujo Vindo tentar desenrolar aqui pra entrar Isso aqui vai virar uma bagunça cara Vai mesmo A gente também tem um perigo de acabar perdendo o nosso trabalho A gente custou entrar aqui Você sabe disso né Pô eu sei Pô e o diretor do hospital tá na nossa cola né cara É E agora ferrou hein Eu tô com dó daquele cara Ele olhou bem nos meus olhos e disse Ai É ex-marido Acho que não Acho que é amante hein Tu acha que é amante? É parece ser Vamos perguntar pra ele Se ele falar que é ex-marido Amante Qualquer coisa do gênero A gente deixa então É pode ser Ei eu tô ouvindo o que vocês estão falando tá bom Então responde já de uma vez É amante ou ex-marido Não é Nenhum Dos dois Então tchau Não olha eu vou falar a verdade Ela trabalhou em casa Ela trabalha em casa Há muito tempo Ela cuidou da minha filha Do meu filho Ela é como se fosse parte da minha família Mas ela não é Entendeu? Só que eu preciso saber Se ela está viva ou está morta Minha filha está desesperada Por favor Vocês precisam entender Clodoaldo Pô o cara está chorando aí né É Clodoaldo A decisão fica pra você Tá Eu Tá tá bom Olha só Pra rir tem que fazer rir Meu amigo Sistema de saúde está falido Sabe como é que é a situação O país está em crise Ai que tá Esse é o problema Você está em crise Eu também estou O banco pegou todo o meu dinheiro Está todo o meu dinheiro guardado lá Mas olha só Eu sou milionário cara Eu tenho muito dinheiro Assim que o banco liberar Eu venho aqui E te dou o dinheiro que você quiser Pra mim o dinheiro não é problema Eu não estou nem aí pro dinheiro Eu só quero ver se é A Clodoaldo está viva Ou ela está morta Ah vamos deixar o cara entrar vai Ah vai Pode entrar Ela está fedendo Ela está fedendo aqui meu irmão Pô não estou querendo ficar mais perto desse maluco não Vai 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 Pode ir vai Por que você está fedendo cara Tomou banho não? Tomei Mas Enfim posso entrar? Pode sim Vai 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 Pode entrar Procura aí Só não fala muito alto aí Só toma cuidado Com os pacientes Deixa eu ver Não esse não Esse aqui Também não tem nada a ver Com a Clodilde Será que nesse aqui De olho esbugalhado não? É Meio feio isso aí Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Não Não tem nada a ver com ele Não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver Tem uma senhora Distinta aí do lado É parece Está vestido Aquelas bananas Meu Deus Meu Deus Tá passando mal É ela É a Clodilde Ela está viva É a mulher da pururuca É assim mesmo Ela está viva Pelo amor de Deus Me responde Ela está em coma Está vendo aí É a mulher da pura É a mulher É a mulher É a mulher